E aí E aí é uma corrente da linha até forte aqui rapaz E aí é um lugar bonito meu amigo Tá doido hein Até o Deus é maravilhoso demais Vou fazer uma gravação aqui, já subiu E aí Eu sei que tem uma samambaia aqui que não fica liso a pedra É E aí E aí E aí E aí E aí caceta não, aqui tem o que faz ser brabo, a barulha do Maravilha tá violenta, meu amigo, agora pronta top, top, top rapaz, tu viu que eu narrei aí tá bonito, né? vou passar mais pra cá E aí E aí e ela fica maior que isso aqui Eva E aí eu vou aqui não tem que botar a vara aqui cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí a preta E aí E aí E aí E aí É meia água Opa cuidado carinho cuidado carinho que isso aqui não perdoa não Esse aqui é um filhotinho mano e também Carrega para medir a bruta, tá gorda essa daí mais ó, tá gorda essa daí, mas tá barriguda Filho, bota na tua frente assim para dar uma desproporção aqui, menos uns 2 metros, vai pegar que ela não te morre não, não tampa o rabo não, pega assim ó, não tem perigo não, tá Aê garota, bicuda, urumará, aqui a gente conhece como urumará, pensei a mesma bicuda da idade do centro, do centro-oeste Vai galo 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 Tchau. é um caiaque aqui é um marão é um marão Não, não é? o peixe eu vou te soltar no eu travo a boca do cara é isso aí é isso aí e olha o peixe piranha radeira e uma lapada aqui